O cara amassou a latinha, rapaz! Assim, assim, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, assim, assim, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. E aí galera do Megazum, beleza? Olha só, estamos aqui em Nova Venecia, pro Nova Venecia, sal de carro. É o encontro de carros de som rebaixados e motos rebaixadas aqui no Clube Piscinão. E olha, a fila aqui já tá grande, tem uma galerinha já querendo entrar aqui, agora são exatamente duas da tarde. E hoje o trem vai ser massa, papai, então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta! O que é agora? Agora é nóis, bebê! Olha só, fizemos uma promoçãozinha no nosso Instagram e as oito pessoas que chegaram aqui primeiro, falando que viu a postagem, vai levar a copa do Megazum, olha aqui. Sal de carro, do Megazum, e vai ganhar entrada também por evento, viu? E procurar o Megazum. Gravar com a gente, é claro, vai ganhar um super ingresso pra entrar de graça no Nova Venecia, viu? Vamos aguardar aqui pra ver quem é que vai chegar, que a gente vai distribuir essa parada. Chegaram as duas primeiras. E aí, vai entrar na festa? Claro, com a ajuda de vocês, porque a gente viu a postagem no Instagram. Você também viu? Sim. Mentira! Vai ganhar copinho do Megazum e vai ganhar entrada também. Como é que vai ser o dia hoje? O dia, a noite vai ser muito pequena pela noite. E você, sereia, você vai entrar na piscina, não? Não, eu esqueci o biquíni. Mas vai ser biquíni mesmo, não é nada, não? Ainda mais com blusa branca, vai ficar sensual. Vamos distribuir os copinhos pra elas. Aqui na entrada da festa, encontro com eles, seu nome é qual? Edivandro. Sai da mão, Edivandro. Pinheiros. Onde é que tem som, você tá vindo? Onde tem, a gente vai, mas eu vejo as postagens da Megazum direto aí, entendeu? No Instagram, aí eu tô sempre marcando a presença, entendeu? Você viu a passagem de hoje, quem que chegasse aqui e pegasse o ingresso? Isso. Mentira! Então você acaba de ganhar o ingresso e um copo personalizado do Megazum. Nossa, vou curtir demais. Você tem som de aqui? Você tem carro de som? Tem, mas por enquanto tá na manutenção. Tá na manutenção, mas você veio de moto, velho? Vim de moto hoje. Quanto você gastou no som seu? Rapaz, já tá numa média de 7 mil. Tô me agindo, trocando algumas coisas ainda. Vou aumentar pra quanto? Vai pra uns 12. Vou te perguntar, como é que tá aqui o entre e sai? Bastante cheio. Então tá legal, tá gostoso? Tá ótimo. Dá um close. Dá um close aí, né? Meu Deus do céu, hein? Beleza há muito tempo. Ah, que que é isso? Usou o filtro solar igual Bialfá? Faltou só o biquíni. O que você tá sentindo agora? Felicidade. Vai entrar na piscina não? Não, aí vai dar divórcio, rapaz. Quem é o cônjuge? É o do Corolla tunado lá embaixo. Vamos achar aí lá embaixo daqui a pouco, hein? Assim, assim, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, assim, assim. Chegamos aqui dentro agora do Nova Venecia Sal de Carro e encontro essas duas beldades. Aí. Você tá me iludindo. Tô não. Chegaram que hora aqui? Nós chegamos aqui às meio-dia. São pessoas falando errado. Tipo, não é legal ouvir disso. Ah, então ferrou. Ah, meio-dia. Meio-dia almoçou? Ainda não, nós quer cachaça. Me dê, papai. Você não tá com a comida? Não. O que que tá faltando pra ficar com a comida? Muita bebida? Muita bebida. Bebê pra caramba. Bebê pra caramba. Se divirta, se divirta. Pra ficar com a vida, tem que beber muito, hein? Pra ficar com a vida, tem que beber muito, papai. Primeira vez você veio em conta de som? Sim, primeira vez. O que que deu na sua cabeça? Ah, vou lá ver um monte de caixa de som. Não, foi assim. Fizeram a programação, né? Aí eu falei bem assim. Eu gosto disso. É muito adulto. Chamei minha amiga, né? Por esse caminho. Essa amiga aqui, ó. Por esse caminho. Essa amiga aqui, essa amiga deliciosa. Olha a barriguinha dela negativa. Negativa. Isso é uma dieta do caramba. Pensa aí, Ricardo. Aê, musa, musa, musa. Aí a gente resolveu vir e estamos aqui curtindo. Só ver essas duas? Sim, só a gente. Vê um monte de gente aqui, ó. Vocês vieram com um pingo de maldade na consciência, não? Não, não. Nossa mente não tem maldade, não. Olha o sorriso dela. Que não tem maldade nenhuma. O sorriso não tem maldade. Tô ligado, viu? Tô com saudade de você. Tá. Onde é que você andou esse tempo todo? Você não sabe o quanto eu caminhei. Decidi ficar em casa. Por quê? Namorado não deixou? Não tem namorado, não. Mas pode ter. Não disse quem. Eu vou dançar forró com você. Bora. Se tiver forró. Nós dança. Agora tá tendo, cara. Tá solteira? Pô. Eu acho que até o final da festa não fica mais, não. Ah, espero. Eu vou resolver o seu problema. Primeira coisa que eu anotei. Esse anel prata aqui, ó. Tá focando esse anel? Focou o anel prata. Me diz, tem duas coisas que esse anel serve. Uma pra mostrar que tá namorando. E outra, pra o quê? Enganar macho. Isso aqui é pra enganar macho, então. Aham. Esses olhos verdes, assim. Esses olhos verdes, foi pra mamãe que fez ou você comprou na ótica? Mamãe que fez. Verde é a minha cor favorita. Combina com esse cabelo maravilhoso, assim. Eu não tô te cantando, tá? Mas se você quiser, eu quero. Se você entrar, nós estaremos lá dentro. Pra trocar uma ideia com você. Não, pera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pra poder sensualizar um pouquinho. Né? Ai, ó. Você gosta de conto de som? Carros rebaixados, motos rebaixadas? Na verdade, eu prefiro moto. Só faltou o time do Vasco aí dentro, né? É claro. Nossa, se tiver, eu teria lá há muito tempo. Você é vascaína? Sou. É porque esse negócio de rebaixada é só com o Vasco aí. Saiu o quê, então? Sou Palmeiras. Porra! Cadê o Mundial. Tá bom, né? Isso aí. Na hora que você tiver a oportunidade, responda meus WhatsApps. Meu WhatsApp. Deixando o barco, né? É verdade. Antes, não. Você manda uma mensagem, é tipo que os antibióticos só respondem depois de oito horas. E olha lá, né? Doze. Aquele de doze horas. Ou de doze horas, vai saber. Mulher pílula no dia seguinte, só responde no outro dia. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Olha só, estamos aqui no ranking Capixaba, pra fazer a medição dos carros vascaínos, desculpa, carros rebaixados, né? Corintiano. Opa! Opa! Esse aqui já foi rebaixado pra Série B, não? Rapaz, esse aí tá na Série C já, tá? Muitos carros já passaram por aqui? Uma média de cinquenta carros. Como é que funciona? Quem tiver mais baixo ganha? São as categorias, né? Fixa, rosquear. Hoje a gente tá trabalhando aqui com a galera que veio mesmo só pra rachar e mostrar o seu som. Encontro de som e campeonato de rebaixado. É um saindo, outro entrando. O mais baixo que chegou até agora teve quanto? Rapaz, eu acho que vai ser esse daqui, ó. Não vai nem uma latinha, cara. Vem cá, aqui, cara. Olha lá. O cara amassou a latinha, rapaz. Esse cachorro não fica de baixo de jeito nenhum, não, viu? Olha só. Caramba, hein? Dá nem um dois centímetros, né? Ah, esse zero. Esse zero, né? O fundo dele encosta no chão. Então, no caso, esse aqui já seria campeão, no caso? É, na categoria dele, sim. O seu nome é qual mesmo? A Dennis. Você é da onde, Dennis? De Linhares. Estamos aqui com o dono desse carro aqui que amassou a latinha. Se você quisesse, poderia trabalhar na lota de alumínio e vender latinha pra esses carros, né? Na reciclagem, né? Quanto tempo você tem esse carro? Vai fazer cinco meses já. Quanto gastou pra fazer esse negócio aqui? Na realidade, eu já peguei ela feita. Em torno disso aí, o colega meu que me vendeu, ela falou que gastou quase em torno de 50 mil com o valor do... 50 mil. Tô vendo aqui que você ganhou um, dois, três, quatro, cinco, seis troféus. Essa é a Hexa, né? O Brasil não vem, mas essa é a Hexa. Não, mas isso aí foi em três eventos só que eu fui. Em cada evento que eu fui, eu trouxe dois. Mas isso aí é prazer ou ganha dinheiro nesse trem? Ah, não, cara. É por prazer mesmo. É por gostar mesmo, de coração. Quem é o cônjuge? É o do Corolla tunado lá embaixo. Vamos achar aí lá embaixo daqui a pouco. Isso é o Nitro? Não é nada, rapaz. Isso é o quê? Esse é o 2. Serve pra quê? Você vai ver, vou jogar lá na frente. Aqui estamos com o Corolla tunado, totalmente tunado e rebaixado. Tem caveirinha, as portas, em asa. Olha o... Olha o gás. Olha o gás! Olha o gás! O volante sai, Ricardo. Pelo amor de Deus. E essa marcha grande desse jeito aqui? Porque eu sempre curto o carro de corrida. Então geralmente o carro de corrida tem alto. Grandona. Ah, tudo ligado. As mulheres curtam uma marchona dessa aqui, cara? Ah, rapaz. Sou casado, mas... Ah, é? A sua mulher é aquela que tá lá na portaria, de cabelo cachuzando a galera aqui. Isso aí. Você não tem ciúme, não? Show de bola, parabéns, hein? Obrigado, cara. Pô, todo mundo quer ter um carro desse. Quanto custou pra fazer a porta fracassinha? Não, o kit até que é tranquilo, cara. É 899 o kit, mas só que a mão de obra é um pouquinho mais cara. Você é o quê? Esses botões aqui. Vou colocar os reloginhos. Ah, bacana. Aqui vai colocar o nitro, vai colocar quando? Não, eu quero só turbinar ele. É meu sonho turbinar ele. Nitro não... Mas turbinar, sim. Sonho, né, cara? Claro, é sonho. É meu... Sonho do tamanho do bolso que você tiver. Eu ia ter um estoque aqui, mas eu não posso, velho. Vai conseguir. Parabéns, velho. Valeu, valeu. E aqui no Nova Sauticar também temos motos rebaixadas. Um milhão de motos rebaixadas. Tem Honda, CG, Fan 150, tem Titan 150 também. Você tem motos rebaixadas, velho? Olha a minha ali. A Suécia pretinha aqui, papai. Porque as mulheres gostam do negão, é? Eu, hein? Eu quero que muda na garupa, não dá nada. Muda na garupa? Elas gostam de moto? Posso, eu, meu Deus. Se que mulher gosta de carro, mas é mentira, né? Mito, né? Não, na moto elas chamam mais atenção. Quanto você gastou para fazer isso aqui na moto? Ah, você rapidinho, mal uns 15 minutos. Então, o amostridor traseiro, você arruma de uma moto velha e já bota atrás. Pô, legal, gostei, hein? Show de bola. Como é que é isso aqui? Motosão, 250 cilindrada. Que ano que é essa moto? 99. 99. Para você gostar desse trem rebaixado, você é vascaína? Vascaína. Resposta pronta. Obrigado, 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 obrigado. Esse carro é de quem? Esse carro é sério. O fundo está baixando, hein? Aqui é Zayquia Baile, pô. Você não tem barão, né? Melhor equipe Zayquia Baile é o Vasco. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pô, o negócio aqui tá doido, né? Zayquia Baile. Zayquia Baile. Zayquia Baile. Zayquia Baile. Eu vou assinar, passar do grupo e sair pra mostrar. Tá doido, o trem! Eu estou aqui com um cara, você veio da onde? Sou domingo. O seu nome é qual? Ricardo. Essa camisa preta, branca, 7'4". É da Cruz de Malta? É, da Cruz de Malta. Você é vascaíno? Sou vascaíno. Então você veio pro lugar certo. Carro baixo, acostuma com o chão. Carro baixo, acostuma com o chão. Carro baixo, acostuma com o chão. Mas você gosta de carro rebaixado? Não, carro rebaixado. Carro rebaixado. E campeonatos também, né? Não, campeonato não, pô. Esse ano não vai rebaixar, não. Só os carros mesmo, né? Só os carros mesmo. Esse bigodinho do Valdir, jogador do Valdir. Ela trava tudo na ponta, ela clica. Capéu de baia, no meio da galera do funk. Você é da onde? Vitória. Você é cowboy mesmo? Nós paramos de cowboy, mas não é perigói. A beia, né? O que você veio caçar aqui em Nova Venecia? Mulher gostosa, moleque. Oi? 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 Você manda uma mensagem, é tipo que antibiótico só responde depois de 8 horas. Aê, soltou fumaça, menino. Tá gostando? Tô amando. Você veio acompanhada ou solteira? Solteira. Você veio pra maldade também? Pra maldade, pra maldade. Normalmente, as mulheres preferem um cara com carro de som ou sem o carro de som? Com carro de som. Essa admitiu. Gostei de você que você é sincera, você tem que admitir. Eu sou sincera, eu sou sincera. A deles que ganhou o troféuzão em primeiro lugar, já era se esperar, né? O seu carro é o mais baixo, mais um troféu pra coleção, né? Tem que trazer pelo menos um em cada evento, né? Não trazer um não é certo. O cara amassou a latinha, rapaz. Esse zero, né? Zero, o fundo dele encosta no chão. Esse aqui já seria campeão, no caso? É, na categoria dele sim. Troféu bonito, hein? Troféu bonito. Mais bonito ainda porque tem uma louca do Megazul, olha aqui, ó. Louca do Megazul e da APCES, porra, valeu. Um dos canais mais bombados no Espírito Santo, APCES. Apaixonados por carros. Você é apaixonado por carros? Apaixonado por carros, motos, são automotivos. E antigamente era por mulher, agora só pode ser pela minha esposa. Dois anos atrás, em maio, busquei trazer, mostrar um pouco do meu amor através de vídeo pra um pessoal que gosta da mesma paixão que a gente, que é apaixonado por carros. É isso aí. Você tem um carrão também, não? Ainda não, só tem uma motinha, tem que ser de 25. Trabalho pra caramba pra não comprar um carro, viu? É isso aí. E este som? É isso aí, só depende da galera aí, dos agildar, sendo inscritos do canal, pra gente estar trazendo aquela nave muito baixa e com função top. Apaixonados por carros, porra, é nois. Valeu. Escreve no canal Megazul também, tamo junto. Eles ganharam o kit de churrasco, equipe baixos, BSF. Só dei equipe baixos, BSF. Quantas pessoas vieram hoje? Nem sei contar não, porque veio em comboio, veio um pouco de cada vez. Só o Romelo que sabe falar quanto que vem, mano. Churrasco pra fazer aqui, gente, pra me convidar. O churrasco é dia 2 com o Beat, pra marcar presença, semana que vem já. É isso aí galera, este foi o Super Encontro de Som, Nova Venecia, Soundcar com rebaixados, motos e muito mais. E se você gostou, deixa seu like aí nesse vídeo, compartilha com os amigos, segue a gente no Instagram, arroba TV Megazul, curte a nossa página no Facebook e logo em breve o site TV Megazul, www.tvmegazul.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, segue também Ranker Capixaba nas redes sociais. Muito obrigado e eu fui, tchau!